Salve, salve, galera! Bom dia para quem não almoçou ainda. Boa tarde para quem já almoçou. Estamos começando uma live especial sobre coronavírus e proteção de dados pessoais. Como vocês sabem, é um momento muito delicado para todo mundo do Data Privacy Brasil. Eu, no momento, não estou em São Paulo, por exemplo. Eu estou na beira do rio, no Paranapanema, no Paraná, com meus filhos em situação de home office, assim como toda a equipe do Data Privacy, que também está de home office. A maioria trabalha de São Paulo, alguns fora de São Paulo. Estou vendo que muita gente está entrando aqui. Maurício, Júlio, Juliana, Lucas. Bom dia, bom dia, boa tarde a todos. Olá! Vamos dar início, então, a essa live. Vocês têm toda a liberdade para fazer comentários, para mandar perguntas. Eu queria explicar um pouquinho qual que é a perspectiva dessa live e o que a gente planejou para hoje. Então, o assunto, evidentemente, é a tensão entre o coronavírus e proteção de dados pessoais. Como vocês sabem, tem surgido nos últimos dias uma discussão gigante no Brasil sobre como lidar com uma perspectiva de conter o coronavírus por meio do uso de tecnologia, compartilhamento de dados e parcerias com empresas de telecomunicações e empresas de tecnologias versus uma situação de proteção de direitos fundamentais que está fragilizada porque, apesar de termos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós não temos uma autoridade de proteção de dados pessoais criada. Então, o cenário que está posto é bastante delicado para o Brasil. Eu queria apresentar um pouquinho dessas tensões e explicar um pouquinho o que nós estamos fazendo. Então, primeiro, eu queria explicar o que é o Data Privacy Brasil e a associação de pesquisa que nós criamos no mês passado. Como vocês sabem, muitos aqui são alunos, o Data Privacy Brasil surgiu como uma escola em 2018. Já treinamos mais de 2 mil profissionais da área do Direito, pessoas que também não são da área do Direito em proteção de dados pessoais, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, de ONGs. E, no ano passado, criamos uma área de pesquisa e incidência dentro da escola que se tornou agora, em 2020, uma ONG, uma associação. Criamos, então, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que foi fundada em março de 2020 e que é responsável, hoje, pelo Observatório da Privacidade e da Proteção de Dados Pessoais. Muitos de vocês conhecem o observatório. Alguns estiveram lá em janeiro com a gente no Google Campus, no lançamento oficial da memória da LGPD e do Observatório em si, coordenado pelo Bruno, pela Mariana Rielli. E o Observatório se tornou agora o carro-chefe da nossa associação de pesquisa. Temos, então, não só o documentário da história da LGPD, mas também um boletim quinzenal com uma análise muito detalhada do que acontece com a proteção de dados pessoais por autoridades de dados pessoais. Então, um monitoramento muito preciso de como é que várias autoridades do mundo estão se posicionando sobre temas emergentes, incluindo o Covid-19. Decisões do Poder Judiciário, que são relevantes para a proteção de dados pessoais. Iniciativas no Congresso, no Legislativo. E, especialmente, o que há de novo, o que há de importante na academia. Temos ainda, desde o dia 11 de março, então, no 11 de março, como vocês sabem, houve a declaração do Covid como uma pandemia, pela Organização Mundial da Saúde. E, imediatamente, nós lançamos um projeto especial. Respondendo ao Júlio, o Júlio perguntou, esses boletins estão disponíveis? Sim, Júlio, eles estão disponíveis gratuitamente em formato aberto. na seguinte página, observatórioprivacidade.com.br barra boletins. Você pode receber por e-mail, mas também pode visualizar isso na versão web. Beleza? São boletins bem completos, tudo em licença Creative Commons. Então, vocês podem replicar, reutilizar, utilizar internamente no escritório de vocês, utilizar nas pesquisas de vocês nas universidades, etc. Beleza, Júlio? E aí, a gente fez um projeto muito emergencial, que eu queria explicar para vocês, que é o projeto Os Dados e o Vírus. No dia 11 de março, a gente conseguiu pensar profundamente no que seria o impacto do Covid para a agenda de proteção de dados pessoais, e criamos um projeto de monitoramento de normas jurídicas relacionadas ao Covid, e especialmente de projetos de colaboração do setor privado com governos com relação ao uso de dados para a contenção do vírus. Esse projeto tem se mostrado, na verdade, muito mais trabalhoso do que nós imaginávamos. Naquele momento, em 11 de março, a arquitetura jurídica do Covid era relativamente simples, por assim dizer. Você tinha, no dia 3 de fevereiro, você tinha a edição de uma portaria do Ministério da Saúde, portaria 188, que declarou o Covid como um problema de emergência internacional do sistema de saúde coordenado pela OMS, e que determinava o início de medidas de isolamento e de quarentena. Isso gerou um projeto de lei que foi aprovado muito rapidamente no Congresso, em apenas um dia, e que gerou a Lei 13.979 de 2020. Muitos de vocês conhecem, a gente pode apelidar isso de Lei do Coronavírus, mas essa Lei Federal, ela estipula o conceito de isolamento, o conceito jurídico de quarentena. Ela prevê medidas emergenciais, inclusive de realização compulsória de exames médicos e de identificação de pessoas já contaminadas pelo Covid, e ela traz lá no artigo 6º um ponto que é bastante polêmico, que é a determinação de modalidades de colaboração entre o poder público e o setor privado com relação ao uso de dados. Então, ele diz que cabe ao governo medidas de compartilhamento de dados que são essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar sua propagação, entre órgãos da administração pública em todos os níveis, e inclusive por pessoas jurídicas de direito privado, quando solicitados por autoridade sanitária. Isso está no artigo 6º, parágrafo único da Lei 13.979. Estou acelerando aqui para o Bruno, Aline, Renato, muita gente que entrou. Essa legislação federal, que é de fevereiro, tá? Vamos lembrar que essa lei é de 6 de fevereiro de 2020, ou seja, a arquitetura jurídica do coronavírus começa a se construir logo após a portaria 188 do Ministério da Saúde e com aprovação muito rápida da Lei 13.979. Essa legislação, ela é importante por quê? Primeiro, ela vai determinar o conceito jurídico de isolamento de quarentena. Posteriormente, ela vai estipular que governos estaduais e municipais possuem, dentro de sua competência, a capacidade jurídica de determinar a supressão de atividades que não são aquelas consideradas essenciais. E vai determinar no artigo 6º, vai dar a base jurídica para medidas de compartilhamento de dados, inclusive com pessoas jurídicas de direito privado, que esse é o ponto mais polêmico. Eu vou entrar nessa discussão agora na última parte da nossa live para discutir como que isso é problemático não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que a gente observou no observatório os dados e o vírus nos últimos 12 dias? Como vocês observaram também, uma produção normativa gigante em nível de medida provisória e de decretos, tanto de legislação estadual quanto federal, mais de 100 nós temos mapeadas. E você começa a perceber também um conflito jurídico entre o que os estados estão fazendo e o que a União está fazendo em termos de regulação. Isso porque o Decreto 282 de 2020, que eu acho que é do dia 20 de março, se eu não me engano, ele vai lá e ele estipulou 35 atividades essenciais na definição dada pela Lei 13.979 de 2020. Inicialmente eram 35 serviços considerados atividades essenciais, depois o governo foi lá e ampliou para 40, colocando inclusive a Defensoria Pública dentro desse hall de atividades essenciais e também as igrejas, o que é uma medida polêmica porque tem toda uma discussão sobre a aglomeração de pessoas dentro de igrejas. Lotéricas também entrou e foi uma definição que o presidente fez numa live dizendo que as lotéricas são essenciais e isso tem gerado conflitos com os estados que estão criando seus decretos também estaduais, definindo o que é atividade essencial ou não. Esse é um ponto de tensão que está posto nessa arquitetura jurídica do coronavírus. Especificamente com relação a dados, o que tem acontecido é ainda uma indefinição muito grande com a aplicação concreta desse artigo 6º, especialmente parágrafo único. Primeiro porque começa já uma confusão sobre o que significa autoridade sanitária. Se seria especificamente o Ministério da Saúde, se seriam também órgãos de segurança pública que estão desempenhando de forma adoc ações sanitárias ou seriam também agências reguladoras como a Anvisa, como a ANS, lidando com saúde. A legislação não define precisamente, seria até interessante ouvir de vocês, ver de vocês o que vocês interpretam especificamente como autoridade sanitária no escopo do artigo 6º, parágrafo único da Lei 13.979. E a segunda problemática, que evidentemente é a mais importante, é que não há uma incorporação nessa legislação federal, por enquanto, dos princípios de proteção de dados pessoais. E se você acompanha a discussão que está acontecendo lá fora, ela é bastante diferente, no sentido de que são países, como por exemplo a Itália, que enfrenta hoje um dos epicentros. Hoje, Itália, Espanha e Estados Unidos são os países que mais sofrem com o coronavírus em termos de progressão exponencial e número de mortes. Mas tanto Itália quanto Espanha são países dentro da comunidade europeia que contam há muitos anos com leis federais de proteção de dados pessoais e que participaram ativamente da criação da GDPR, do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, da União Europeia, que prevê princípios muito fortes com relação ao tratamento de dados pessoais em situações de interesse público ou de enfrentamento de crises de saúde pública. Especificamente com relação à finalidade, ou seja, aquele uso tem que ser pontual e tem que ser explicado, por que se precisa usar aquele dado pessoal dentro daquele contexto. Princípios fortes de responsabilização dos agentes em caso de descumprimento dessa finalidade. uma ideia forte de minimização, ou seja, de parar para pensar de quais de fato são os dados necessários para esse tipo de atividade de tratamento de dados e medidas também de exclusão imediata após o uso dos dados. Então tem, por exemplo, um texto que eu posso compartilhar com vocês do Arturo Di Corinto, que é um jornalista e jurista italiano, escreveu no Il Manifesto na semana passada um texto muito importante sobre as iniciativas da TIM e de outras telefônicas de compartilhamento de dados para fins de contenção do Covid. E o que eles dizem, na verdade, é que, em hipótese alguma, isso daria uma carta branca, por exemplo, para as telecoms abrirem todas as suas bases de dados com os governos para análise desses dados brutos. E que, na verdade, o que poderia ser feito é uma colaboração para que esse controlador, que é a empresa de telecomunicações, pudesse assumir funções específicas de notificação às pessoas que estão ali transitando em áreas que são notórias de aglomeração e que têm número de mortos registrados, para que essas pessoas tomem as medidas cabíveis, e, eventualmente, criar mecanismos de opt-in, de aceite por parte da pessoa em que ela possa doar o seu dado pessoal para tratamento compartilhado com o poder público. Ou seja, passando pelo filtro do consentimento e dando às pessoas a capacidade de escolha para esse tipo de doação. Esse é um debate muito sério na literatura acadêmica. Se vocês pegarem os textos que estão sendo publicados nos últimos cinco anos sobre construção de bases de dados pessoais na área da saúde, especialmente tem a Barbara Evans, que é uma pesquisadora que nós, da área de pesquisa, estudamos muito os textos dela, e também a Barbara Prensek, que é uma autora austríaca. Ambas escrevem sobre data commons na área de saúde, e ambas defendem regimes muito fortes de doação de dados no qual você passa pelo filtro do consentimento e no qual as pessoas, sendo atendidas em hospitais ou tendo aplicativos instalados nos seus celulares, como aplicativos do Movimenta ou aplicativo do coronavírus, essas pessoas poderiam concordar e entender como é que o dado vai ser utilizado pelo agente público e com qual regime de compartilhamento. isso vai se conectar a uma série de discussões que a gente está vendo em meios bastante especializados, e aí a gente vai colocar também o link para vocês depois, de um podcast do professor Michael Geist, que foi professor também... Bruno Bioni trabalhou com ele no Canadá no período que esteve lá, muitos de nós conhecemos de encontros internacionais, eu estive com o Michael Geist três anos atrás no encontro da Access Now, mas o Michael Geist tem um podcast chamado The Law Bites, e ele entrevista um professor israelense e discute o que está acontecendo em Israel com relação às medidas emergenciais de compartilhamento forçado de dados entre empresas de telecomunicações e a agência de segurança, o governo. E o que aconteceu lá foi muito interessante porque as medidas de compartilhamento começaram a acontecer por meio de decreto, ou seja, iniciativa exclusiva do executivo, e no dia 19 houve uma contestação judicial dessas medidas. Eu vou parar um pouquinho para responder a Juliane. A Juliane perguntou, por gentileza, você pode repetir o nome das Bárbaras, as autoras que eu citei agora há pouco? Então, uma é a Bárbara Evans, E-V-A-N-S, professora nos Estados Unidos, e a outra Bárbara chama P-R-A-I-N-S-A-C-K, professora de ciência política e direito na Áustria. Beleza, Juliane? Espero que esteja respondido. Voltando ao assunto de Israel, o que aconteceu é, imediatamente à edição desses regulamentos emergenciais, houve uma contestação na Corte de Justiça de Israel, desses decretos, desse regulamento, e a Corte de Justiça determinou que, primeiro, a medida não pode se aplicar para todos os suspeitos de coronavírus, então o monitoramento tem que ser restrito para pessoas efetivamente contaminadas, proibindo então uma espécie de aplicação massiva dessa coleta de dados para todos os suspeitos. segundo a determinação judicial, a restrição específica da atividade cabível pela Agência de Segurança e as medidas de eliminação de dados posteriores, e terceiro, mais importante, a aprovação necessária dessas medidas pelo Congresso, pelo Parlamento israelense, que faria então uma análise das requisições feitas pela Agência de Segurança. e isso mostra, na verdade, que, e é muito importante tomar cuidado com isso, muitas vezes a gente vê nos jornais ou nas narrativas de mídia, geralmente uma manchete assim, ó, Singapura criou Trace Together, aplicativo de compartilhamento de dados com o governo, Israel liberou o compartilhamento de dados por meio de regulação. muito cuidado com essas leituras somente de manchetes, porque isso é uma parte da história, o que está acontecendo, na verdade, é um processo de contestação dessas medidas, e, mais importante, um processo também de revisão judicial, como está acontecendo em Israel e outras jurisdições em que grupos especializados de produção de dados pessoais estão contestando o modo como essas normas jurídicas do Executivo estão sendo criadas. Então, o caso de Israel é bastante importante para a gente entender a dimensão do problema e tudo o que está acontecendo. Agora vou falar para vocês, só para vocês terem noção do tamanho do trabalho que a gente está tendo aqui com o projeto Os Dados e o Vírus, é que tem muita coisa acontecendo, muitos textos importantes sendo publicados, muitas normas jurídicas acontecendo e muitos projetos e iniciativas rolando nos últimos dias nessa linha de como lidar com uma tensão entre uma necessidade maior de executar projetos de contenção do coronavírus com viés de saúde pública com esses balanceamentos de direitos fundamentais. Então, por exemplo, um assunto que vai ganhar bastante discussão certamente nos próximos dias é o anúncio feito pela Prefeitura de Recife utilizando a tecnologia da Inloco, que é uma empresa de tecnologia super conhecida aqui no Brasil, que faz geotargeting por meio do uso de SDKs em aplicativos parceiros que então reportam a Inloco várias informações, incluindo informações de localização e de movimento dos celulares, mas que a Prefeitura diz que esses são dados coletivos, não são dados pessoais e eles vão monitorar cerca de 700 mil celulares nos próximos dias. Esse é um caso que certamente vai dar bastante discussão e é um caso importante de observar. Outros casos importantes é... Saiu na BBC o caso... Uma declaração de pessoas em Taiwan que estão... Universitários e profissionais que estão sofrendo um monitoramento constante com relação à locomoção e que estão sendo abordados por policiais em suas casas quando o celular fica sem bateria, né? porque o celular para de fazer a emissão de sinais, né? Com estação rádio base, para de transmitir, né? Na verdade porque ele está totalmente descarregado e as pessoas estão recebendo os policiais nas suas portas ou em locais de trabalho para perguntar o que está acontecendo por que a pessoa não está com o celular ligado, né? Então isso revela também um cenário bastante de exceção, né? com relação a controle e monitoramento e pode ter algum tipo de contestação judicial também. A gente teve também casos que mais brutal, né? De lock-in que agora tende a se intensificar com relação a uso de dados sensíveis que é na Índia. Então a Índia tem hoje um governo bastante autoritário com o Modi. O Modi decretou o lock-in por um prazo de 21 dias para toda a população indiana. Então eles estão num total lockdown com mais de um bilhão de pessoas afetadas e a Índia já tem um projeto já, o ADAAR, que é um projeto bastante sofisticado de controle biométrico de população para fins de execução de políticas públicas e vários analistas indianos que eu tenho conversado online estão reportando que é muito provável que haja nos próximos dias, né? Projetos que sejam, inclusive, de unificação do ADAAR com as medidas de lockdown e assim como aconteceu no ADAAR em que houve uma contestação do projeto na Suprema Corte indiana, é provável que nós tenhamos também algum tipo de contestação judicial ou que esse caso seja problematizado na Suprema Corte indiana a partir do precedente gerado anteriormente com relação aos direitos fundamentais da produção de dados pessoais. Então esse é um caso super relevante. Tudo isso foi anteontem, também teve o podcast do Michael Geis, que eu já passei aqui para vocês, do Law Bytes, que é super importante porque explica em detalhes o caso de Israel. Você teve também medidas importantes relacionadas especificamente no campo da saúde, né? Resoluções específicas, né? Que estão autorizando a entrega remota de medicamentos em determinadas circunstâncias. isso era algo que já tinha uma restrição anterior e uma ampliação agora do regime de telemedicina que necessariamente passa pelo tratamento de dados pessoais, também feito de forma acelerada para poder lidar com essa situação. O Bruno Bione perguntou aqui, explica o pessoal o que é o lockdown, o que é o total lockdown, por favor. É basicamente as medidas de isolamento. ou seja, você tem que ficar em casa, você não pode ir trabalhar, você tem que trabalhar de casa, adoção do sistema de home office e você tem severas restrições ao comércio e à circulação de pessoas. Então, basicamente é isso, o sistema de total lockdown. E você teve agora dois dias atrás também uma série de notícias importantes. Então, você teve na Inglaterra uma medida recente, saiu no The Guardian, foi publicado lá, sobre a iniciativa de ministros de Estado que aprovaram uma normativa que permite a polícia utilizar a força para garantir a quarentena no país. Então, a ideia é o uso de força policial no caso de descumprimento das medidas de isolamento, como anunciado hoje pelo Boris Johnson que anunciou publicamente que também está infectado com Covid. Ele tem o coronavírus, o premier britânico, e isso tende a acelerar as medidas no Reino Unido também de uso de força policial. Isso vai gerar uma outra discussão super tensa no Reino Unido, que o Reino Unido já é um dos países com o maior número de câmeras de reconhecimento facial e uso de drones, que é justamente a utilização de drones e câmeras de body cam, que ficam no uniforme do policial, para a identificação de pessoas que descumprem as medidas de lockdown, as medidas de isolamento. Então, também, nesse mapeamento de tendências, a gente observou aqui no projeto Os Dados e o Vírus que se já era muito polêmica a discussão do reconhecimento facial no Reino Unido e as medidas de uso dessas tecnologias pela força policial, a gente vai ver uma intensificação nessa discussão e o embricamento dela com as normas jurídicas que estão postas com relação ao uso de força policial para quem descumpre medidas relacionadas ao Covid. Então, tem também uma discussão que foi colocada especialmente num debate que não foi travado explicitamente entre o Harari e o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que está radicado na Alemanha há décadas. É um autor que eu gosto bastante. Eu li três livros dele ano passado. É um autor que eu acho que vale a pena ler no campo filosófico, mas o Byung-Chul Han escreveu um texto dizendo que hoje quem está saindo na frente na disputa de contenção do Covid são justamente os países asiáticos de cultura autoritária e confuciana que estão levando à frente a ideia de que esse é um problema que pode ser mitigado da perspectiva de Big Data e de uso de dados. E a narrativa do Byung-Chul Han é que isso vai intensificar processos autoritários de uso de Big Data sem os filtros tradicionais que nós conhecemos. o Zanata teve um probleminha de conexão então eu vou substituir ele aqui. Espero que vocês tenham aí conseguido conectar. Enquanto isso vocês vão mandando aqui algumas dúvidas ou mesmo perguntas que eu retomo. Então fui pego de surpresa aqui mas a gente está super conectado o Zanata eu e o restante do time de pesquisa para falar desse projeto nosso que é os vírus dados e vírus. Então pegando um pouco do ponto que o Zanata estava trabalhando ele estava dando panorama geral sobre qual que é o estado da arte da discussão até a nível global. Desde falando das iniciativas que estão acontecendo em Israel e aí a gente deu uma referência muito boa que é um podcast do professor Michael Geist que foi meu orientador na Universidade de Orwa no Canadá aonde que ele entrevista a um professor israelense e aí eu quero pegar dessa parte para chegar na parte final da live que é para tentar traçar alguns paralelos que estão acontecendo aqui no Brasil. O que que diz esse ponto? Maravilha, então vou seguir. Então o que que é o caso israelense? Para daí a gente poder traçar alguns panoramas com o que está acontecendo no Brasil. A partir de uma série de decretos o governo israelense ele criou essa arquitetura jurídica para justamente requisitar acesso a dados principalmente por parte do setor de telecomunicação de como que a população estaria estaria respeitando ou não as medidas de distanciamento social e até mesmo de lockdown. E aí dois cenários se apresentaram. Um primeiro cenário no qual essas empresas elas poderiam fornecer dados de maneira agregada então eles não iriam fornecer por exemplo o dado do aqui caso hipotético do cidadão Bruno israelense que foi diagnosticado como infectado e aí seguir a geolocalização dele onde que o celular dizia onde que o Bruno esteve em um período de 24 horas ou algo do tipo. Não. Primeiro seria uma iniciativa onde que essas empresas de telecomunicações iriam dizer olha o bairro na zona sul de Israel está realmente respeitando mais o distanciamento social porque a gente está aqui no mapa de calor verificando que as pessoas estão se movimentando muito pouco. Os celulares delas indicam que elas permanecem em casa. Essa seria uma primeira estratégia. E aí então muito se fala em dados coletivos dados agregados ou mesmo dados anonimizados. E aí depois de um certo momento o que que se verificou foi uma segunda estratégia uma estratégia na qual já seria necessário ter dados sobre indivíduos e aí pessoas plenamente identificadas. O que que isso quer dizer? Então aí saindo do nível de grupos de dados agregados o governo começou também a se interessar e a pedir dados de pessoas que por exemplo haviam sido diagnosticadas com infecção. Então ele queria ver se aquela pessoa infectada e pessoas que tiveram acesso com aquela pessoa infectada estavam respeitando distanciamento social e sobretudo se seria possível encaminhar mensagens, push, notificações para estimular e fazer com que essas pessoas realmente ficassem em casa. Então aí se começou a desenhar um cenário não só de data sharing, de compartilhamento de dados, mas ver como que também o próprio setor privado poderia fornecer uma infraestrutura para que essa política pública de distanciamento social fosse ainda mais efetiva. E aí foi que começou a ter alguns questionamentos sobretudo no próprio poder judiciário. E aí o gancho que o professor Michael Geis puxa nessa entrevista com esse outro professor de cientistas de computação é você com o seu background técnico o que você acha que poderia ser feito para minimizar os riscos relacionados à privacidade e proteção de dados. E aí ele ao recuperar aquela ideia de privacy by design ele diz o seguinte, olha a primeira coisa é se o governo quer atingir uma pessoa mandando mensagens de estímulo para ela ficar em casa ou alertando que ela não deve sair isso deve ser tudo feito pelo próprio pela própria empresa de telecomunicação que já tem esse dado e que já tem o ponto de contato. Então para minimizar risco por exemplo o setor privado não deveria fazer o repasse desses dados mas manter esses dados e a partir do input de falar olha eu quero atingir esse grupo de pessoas ou essa pessoa em específico a própria empresa de telecomunicação poderia fazer isso ou seja isso seria uma medida de privacy by design onde as bases de dados elas estariam segmentadas e você evitaria um tratamento excessivo desnecessário de dados já que essa finalidade seria alcançada a partir dessa arquitetura precaucionária de danos ou riscos para privacidade. E aí eu puxo para essa parte final da live então vocês podem também começar a mandar eventuais perguntas que é tentando traçar alguns paralelos do que pode acontecer aqui no Brasil. o Zanatta bem pontuou a gente tem a lei da quarentena que no seu artigo 6º tem um dispositivo bastante aberto que fala o seguinte que o setor privado pode ser obrigado ou forçado a fornecer dados inclusive pessoas identificadas para auxiliar nessas medidas necessárias para o controle dessa pandemia. então a gente pode ver um cenário mais uma vez aonde que isso pode se dobrar no Brasil. Na medida em que a gente for tendo cada vez mais medidas intensas que não vão apenas para o distanciamento social mais brando e aí a gente pode falar em dados agregados justamente aquilo tudo que a gente trouxe mas aí lockdown é quando que vão haver pedidos requisições de acesso a dados de pessoas identificadas de pessoas que foram diagnosticadas como infectadas e de pessoas que com elas tiveram algum tipo de contato. Hoje isso é uma das eventuais disputas interpretativas desse artigo da lei da quarentena e do que pode acontecer num futuro bastante próximo. E aí como o Zanatta estava descrevendo algumas organizações já tem tentado estabelecer esse balanceamento desses direitos. As boas práticas que estão sendo feitas em Recife ou mesmo por algumas operadoras de telecomunicações isso serão cenas do próximo capítulo mas que a partir desse caso em específico emblemático de Israel a gente pode tentar traçar algumas tendências. foi me perguntado aqui como que essa situação em Recife ela foi viabilizada. Eu não tenho essa informação eu acho que salvo engano teve algum acordo ou mesmo um edital que foi publicado mas essa é uma pergunta super interessante realmente é como que o Estado ele deve seguir algum parâmetro ou não pra esse tipo de contratação que algumas vezes pode envolver a contratação de um serviço mesmo de uma empresa de tecnologia ou algo do tipo ou mesmo como que deve-se dar publicidade sobre esses acordos justamente pra que a própria população também possa ter a dimensão de até onde vai essa esse ímpeto e esse desejo e como que são os feitos os arranjos pra esses acordos de compartilhamento de dados. o Zanata estava dizendo aqui que voltou estou substituindo aqui o nosso coordenador de pesquisa. Me perguntaram também antes do Zanata cair o que isso impacta no cenário de prorrogação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já está vendo algumas movimentações no sentido acho que o Zanata entra agora também. Como que eu vou gastar dinheiro investir dinheiro para programas de conformidade de governança de dados. Zanata está online aí a hora que você também quiser interagir. Então hoje o cenário seria o seguinte há um argumento muito robusto na mesa para que essas organizações elas coloquem lá na no final da fila na lista de prioridades esses programas de governança de produção de dados pessoais. pessoais. Esse é o argumento que está na mesa não que eu referenda ele ou algo do tipo. Ao mesmo tempo qual que é o contraponto e saiu um artigo muito bom do professor Danilo Doneda no Jota que depois a gente também pode compartilhar nessa live que é fazendo uma análise bem lúcida do quão que a gente perde em não ter uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nesse momento. Ele até traz o cenário olha que bom seria se a gente tivesse não adiado a entrada em vigor dessa lei porque era para ela ter entrado em fevereiro. A gente já teria as regras do jogo bem estabelecidas como por exemplo como que devem ser feitos esses acordos de cooperação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já seria aplicável os princípios já seriam plenamente vigentes e principalmente a gente teria uma base legal justamente para endereçar e governar tudo isso que é justamente a base para tutela da vida tutela da saúde e assim por diante. E aí a coisa mais dramática disso tudo é que também a gente não tem a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou seja mesmo que a lei não tivesse vigor que ela fosse entrar só agora em agosto mas se a gente já tivesse autoridade nacional e a gente teve aí mais de um ano para instituir ela pelo menos ela poderia fazer como autoridades no mundo inteiro estão fazendo que é emitir diretrizes justamente recomendações de boas práticas. Se o governo vai fazer esse acordo de compartilhamento com o setor privado faz em termos de anonimização você só vai utilizar compartilhamento de idade de pessoas identificadas como o último remédio ou que a gente chama no direito de última raça porque essa é a medida mais intrusiva mais pervasiva e assim por diante. Exato. Então eu passo agora a bola para o Zanath que está de volta. Pode ficar aí Bruno é legal esse bate bola mas é justamente isso que a gente percebeu no projeto Os Dados e o Vírus a gente conseguiu monitorar uma produção muito grande de posicionamentos de autoridades de dados pessoais com relação a esse assunto isso está no boletim vai sair no próximo boletim que está disponível no site mas é impressionante porque as autoridades como são independentes elas primordialmente fazem um controle das ações de governo elas fazem uma chancela uma validação de ações que são potencialmente violadoras de direitos por parte do governo nesses arranjos de data sharing. Então isso aconteceu na Itália a autoridade garante foi mobilizada agora para avaliar esses projetos de compartilhamento da TIM com o governo italiano e a Itália enfrenta uma crise muito severa em número de mortos e mesmo assim está mantendo todos os parâmetros da GDPR e da lei italiana isso está acontecendo no Reino Unido com a ICO sendo mobilizada agora como watchdog que vai avaliar as técnicas de uso de dados de celulares e as medidas técnicas de anonimização ou de uso de dados que são agregados de estação rádio base mapas de calor só podem ser produzidos pelas telecoms entregados como relatório não como dado bruto para os governos tem uma série de recomendações que são feitas pela autoridade de dados pessoais que no Brasil não vai acontecer pela simples razão de que não tem autoridade de dados constituída não há quem faça esse trabalho então isso na verdade coloca inclusive na sociedade civil e na comunidade profissional de advogados e pessoas que estão alocadas em empresas no judiciário na OAB um papel muito grande de fazer parte desse debate e fazer esse tipo de recomendação porque de uma interpretação muito ampliada e de fazer da lei 3199 e e voltou? Abre a possibilidade de uma interpretação muito boa da lei do coronavírus sem esses parâmetros da LGPD então a situação aqui no Brasil no Brasil em termos de balanceamento ela está mal colocada ela tende a ficar desbalanceada nessa tensão entre medidas de saúde pública e medidas de compartilhamento de dados Eu acho que deve ser algum probleminha com a conexão do Zanatta então só para complementar então esse cenário no Brasil por conta dessa ausência de uma instituição que pudesse fazer essas é mais dramático do que outros que a gente está é olhando é mundo afora né então é uma outra questão só para a gente poder encerrar e que já bateu também o nosso teto da uma hora da tarde é uma outra questão que está colocada na mesa é se também é esses esses dados poderiam ter serem até abertos para próprio consumo da comunidade né para que a comunidade também além do estado pudesse pensar em soluções para o controle dessa pandemia e aí vem a comunidade de dados abertos inclusive pedir para que assim o seja e para que assim seja feito né então em alguns países inclusive é o setor privado e as empresas de telecomunicações tem feito painéis dashboards no sentido de que também a sociedade deve ter acesso a esse esse essa base de dados esse pool de informação e poder também trabalhar iniciativas que sejam cada vez mais inovadores então a gente tem aí também um duplo cenário de que é quem consome quem que deveria ter acesso a esses dados não só eventualmente o governo mas também a sociedade como um todo para poder pensar isso de maneira ainda mais organizada então é basicamente isso que eu tinha para dizer não sei se o Zanata quer falar as últimas palavras e a gente pode pode encerrar eu acho que eu queria conectar isso com a nossa iniciativa dentro do projeto os dados e o vírus Bruno de lançar um edital de ensaios sobre covid e produção de dados que esse é um ponto bem importante explicar para vocês então como eu disse esse projeto nosso os dados e o vírus está rodando desde o dia 11 de março a gente vai lançar um monitoramento especial do coronavírus com essas análises de projetos de leis de posicionamentos de autoridades de textos acadêmicos que são importantes mas a gente também está provocando a comunidade jurídica para participar como eu disse para vocês a gente precisa do engajamento do maior número de mentes pensantes para pensar nesses parâmetros de finalidade minimização respeito ao contexto e lidar com uma situação de crise e a gente vai publicar hoje à tarde um edital às duas da tarde para selecionar ensaios que são curtos de duas a cinco páginas que apresentem ideias inovadoras sobre como lidar com esse balanceamento não são exclusivos para juristas podem ser inclusive ensaios bastante técnicos de cientistas da computação gente que trabalha com análise de dados mas que some ao debate para a gente fazer uma compilação disso em formato aberto então é sem fins lucrativos é licença Creative Commons e a gente pretende reunir isso tanto para construir uma espécie de carta de princípios que a gente está preocupado em construir com relação a direitos fundamentais e enfrentamento do Covid mas também apresentar esses melhores ensaios e melhores textos para a Câmara dos Deputados para o Senado e para o Ministério da Saúde então nós temos condições de unificar isso fazer uma curadoria e direcionar esses melhores ensaios para agentes decisórios que são importantes para quem precisa realmente ler esses textos né e amplificar as vozes da comunidade jurídica então fiquem atentos duas da tarde a gente lança o edital peço a ajuda de vocês para divulgar a gente precisa de um esforço muito colaborativo nesse sentido esse é um assunto super difícil em nível teórico em nível prático é uma crise sem precedentes e a gente precisa ter um esforço coletivo de pensar em soluções é isso Bruno e a premiação é boa gente fica de olho aí que vai sair o edital é e a gente realmente quer ser o mais colaborativo e cooperativo possível último última chamada da live é o nosso próximo episódio do podcast da docracia também será uma continuidade dessa discussão e a gente está trazendo dois convidados super especiais para apresentar justamente pontos de vistas sobre essa matéria essa questão que é o professor Ronaldo Lemos diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade que recentemente assinou um artigo bem importante na Folha pautando esse debate pautando qual que deve ser o papel das empresas de tecnologia e do setor privado de uma maneira geral em fornecer ou não esses dados criação de protocolos ou não quais devem ser as balizas e o professor Francisco Brito Cruz que é diretor do Internet Lab e que também se manifestou publicamente sobre o tema dizendo que também é muito é necessário ser cauteloso e verificar qual quais serão as boas práticas e as salvaguardas para que a gente não tenha um desbalanceamento e um desequilíbrio nessa hora nesse tema produção de dados pessoais e tutela da saúde pública então a gente grava o nosso podcast amanhã e na próxima semana ele já deve estar aí no seu Spotify e nos equivalentes beleza galera obrigado pela audiência de vocês aqui pelo bate-papo e a gente fica super à disposição para a gente continuar essa conversa em outros canais para além daqui do Instagram o edital respondendo a Malu vai ser publicado no site do Data Privacy e nas redes sociais também vamos colocar o link no Instagram no Twitter no Facebook LinkedIn todas as plataformas né Bruno valeu gente valeu abraço tchau 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 tchau